Ontem tava horrível, sábado e ontem, ontem eu fui mijar, evaporou. Nessa temperatura não dá pra fazer golden shower, tem que ser golden sauna. Agora, antigamente falavam que nesse calor você consegue fritar um ovo no asfalto. Eu fui testar isso, eu peguei um ovo, tirei da minha geladeira, quando eu quebrei ele pra jogar no asfalto, ele tava cozido já. Então, pinkeln gegangen, verschwunden. Essa temperatura não dá pra fazer golden shower, só uma saura de golden sauna é possível. Früher disse que você pode fazer isso, que você pode um oi no asfaltado. Eu testei isso. Um Ei foi já coitado, quando eu fiz um o asfaltado.